Suflê de abobrinha feito na airfryer Lindo e maravilhoso Lindo e maravilhoso Lindo e maravilhoso Uma airfryer aquecendo Um molho branco, uma abobrinha refogada Mistura tudo junto Claras em neve Mistura com o creme e abobrinha Pireques untado com azeite Dentro da airfryer Coloca na airfryer 20 minutos 180 graus E depois vamos ver o resultado Coloquei 20 minutos Mas provavelmente vamos colocar mais É pra dar uma olhadinha em 20 minutos 20 minutos Olha isso Só que agora a gente vai Não tá cozido ainda Vamos colocar em uma temperatura menor Mais uns 15 minutos Preparo do suflê Em uma panela Coloque o azeite Aqueça Acrescente O alho A cebola Refogue Junte a abobrinha Tempere a seu gosto Deixe ao dente Deixe ao dente Desligue o fogo Acrescente Salsa E cebolinha Para o molho branco Coloque A manteiga para derreter Acrescente a farinha de trigo E vá mexendo Até que ela frite Para tirar o gosto de cru Vá colocando o leite Aos poucos Para não empelotar Mas se empelotar Você pode bater com o mixer Assim que estiver grosso Bem cozidinho Você tempera com sal Pimenta Noz moscada Coloca o queijo parmesão O creme de leite Mexe bem Coloque a gema E misture rapidamente Para que ela não cozinhe E sim Se misture ao creme Em seguida Coloque a mistura Da abobrinha Refogada Que já estará fria Pegue um pirex E unte com azeite Antes de despejar A mistura no pirex Acrescente a clara Batida em neve Vagarosamente Mexendo de baixo Para cima Para incorporar Assim que colocar O creme no pirex Leve a air fryer Quando for colocar O pirex na air fryer Preaqueça antes Por 5 minutos A 180 graus Aí sim leve a assar O tempo vai de 40 minutos E na mesma temperatura De 180 graus Na metade do tempo Você dá uma Olhadinha E pronto Seu suflê Estará Finalizado